1, 2, 3 Vai, dói aí, Camila 1, 2, 3 Nossa, eu ouvi daqui Ai, pega a boca Gente, cuidado Porque não é preciso de força Ah, é? Agora você descobriu que não precisa de força nesse jogo Cuidado, gente, dói? Um, dói Vai, tá me dando medo Vai, 1, 2, 3 De novo, de novo, vai 1, 2, 3 Nossa, véi Eu não pôs força, tô com medo agora 1, 2, 3 Peraí, se hume, sai Sai, sai, sai 1, 2, 3 e... Vai, vai, peraí O papel tá pesado, pera O papel tá todo pesado, é, cara 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Brincadeira! Chega!